Mais uma noite Se ficar neste clima chato Eu sei o que vai dar Vamos ter que separar Chega Tua desconfiança está Além dos limites Arrumando problemas Aonde não existe Você acha que eu tenho outra Só pra me incomodar Perde a cabeça e joga tudo pro ar Desconfiada, já quer brigar Depois se arrepende e vem Pedir desculpas Chega Se a gente se gosta, por quê? Vive brigando Por coisas que você está imaginando Você sabe que não tem ninguém Em seu lugar Então para te brigar Chega Se a gente se gosta, por quê? Vive brigando Por coisas que você está imaginando Você sabe que o meu coração Só sabe te amar Pega a cabeça e joga tudo pro ar Desconfiada, já quer brigar Depois se arrepende Depois se arrepende e vem Pedir desculpas Chega Chega Se a gente se gosta, por quê? Vive brigando Por coisas que você está imaginando Você sabe que não tem ninguém Em seu lugar Então para te brigar Chega Se a gente se gosta, por quê? Vive brigando Por coisas que você está imaginando Você sabe que o meu coração Só sabe te amar Só sabe te amar Se a gente se gosta, por quê? E aí Obrigado.